Opa! E aí, pessoal? Você quer aprender a desenhar de um jeito fácil e totalmente online? Podendo ter acesso a um dos maiores e mais completos cursos de desenho, você vai aprender a desenhar seus personagens de anime favoritos com esse curso chamado de Método Fanart 3.0. Curso 100% online, mais de 35 videoaulas liberadas, acesso vitalício e é liberado 24 horas por dia. O primeiro link é aqui embaixo na descrição, clique agora e venha fazer parte do Método Fanart 3.0. Opa! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo a Himawari com o Byakugan, tá bom? Eu não sei qual Byakugan é aquele ali, mas é um Byakugan, tá bom? Vamos usar aqui hoje um lápis HB2 Amapad, uma canetinha na Enquim da Unipim fazer a parte do final, uma borrachinha e um apontador. E lembrando, pessoal, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, tá? Deixa o like no comecinho do vídeo aí pra ajudar. Se inscreva no canal também pra não perder os três vídeos ou mais que a gente faz todos os dias aqui no canal. Quer dizer que eu faço todos os dias aqui no canal. Então, é isso aí, pessoal. Se inscrever, deixa o like e se puder já compartilha também e vem pro vídeo. Vamos iniciar aqui o desenho, então, pessoal. Como eu falei pra vocês, eu não sei qual é o Byakugan que está ali no olho dela. Pra quem souber, pode comentar aqui embaixo se souber Byakugan normal ou divino ou eterno ou algo assim, tá? Podem comentar bastante aqui embaixo pra me saber. Primeiro passo aqui, então, é o pessoal fazer um circulozinho. Eu vou fazer mais um pouco a mais na parte do rosto dela, tá? Um círculo bem oval, assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como ela tá com o olho virado um pouquinho pro lado, tá? Círculo aqui, ó. Essa linha de cá vai ser a base do cabelo, tá? Pra cá. Aqui eu montei a parte do rosto, tá? Como tá um pouquinho virada pro lado de cá, tô mais deitadinho assim o rosto dela. Beleza. Colocamos já uma linha bem nesse meio aqui, ó. De jeito, assim. Ok, dividimos no meio a linha aí, então. Agora aqui, pessoal, como eu vou fazer? Aqui nesta linha de cá, a gente vai fazer assim, ó. A linha do cabelo aqui, a gente puxa. Deixa um pequeno espaço e uma linha na cá de novo, ó. Aqui a gente deixa um pequeno espaço de novo, tá? E mais um outro pequeno espaço aqui entre os dois, ó. Faz assim agora, aqui. Faz uma linha, subiu e desceu, tá? Beleza. De novo aqui também, sobe e desce, como se fosse um triângulo, ó. Mesma coisa aqui também, só que um pouquinho. E aqui, bem maior, tá? Tipo, é assim, mais ou menos. E aí, vai pro lado de cá. Vamos aí, já, a parte da franja já finalizada. Aqui a gente pode colocar uma linha pra barra, tá? Faz essa linha pro lado de cá. Feito isso, então, a gente vai fazer o que agora? A parte da sobrancelha, tá aí, dos olhos, que é importantíssimo. Aqui, assim, mais ou menos, pessoal. Fazer até a parte do olho primeiro. Vai fazer um circulozinho. Base do olho ali, né? Ok. Colocamos uma linha aqui, ó. Essa linha vai subir, tá? Até aqui, assim, mais ou menos. Aqui, assim, a gente vai levar essa linha pra cá. Vai trazer essa linha até aqui, assim, mais ou menos. E aqui, a gente faz só uma pequena linha embaixo. Ok. Você pode dar uma pequena apagada nesse circulozinho aqui de dentro, que é só pra fazer a mesma parte do esboço, né? E agora, assim, a gente vai reformar direitinho. Reformar não, reformular, né? Um pouquinho mais grossa a parte da sobrancelha também, tá? Ok. E aqui a gente já pode fechar essa parte. Mais ou menos. Do olho aí da personagem, ok? A gente vai puxar uma linha pro lado, fazer o primeiro cílio. Faz um cílio um pouquinho. Ok? E depois aqui a gente faz um pequeno cílio de novo. A base é um pouquinho mais grossa. Beleza, pessoal. Pode baixar um pouquinho. Temos aí a primeira parte do olho. Vamos pra segunda parte, do lado de cá. Círculo aqui assim. Esse círculo de cá tende a ser um pouquinho maior que o outro, tá? Por conta da perspectiva, como ela tá um pouquinho de lado, né? Então, assim, vai ser um pouquinho maior, tá? Tá, então. Colocamos uma pequena linha. Ok? Fazer o contrário agora. A gente só sobe uma linha aqui, ó. Essa linha de cá a gente vai encurvar. Do lado, mais ou menos, daqui assim. E aqui a gente vai descer até aqui o olho dela. Sobe a linha de novo, tá? Tem mais grossa essa base de cá. Encaixamos aqui, ó. Ok? Agora aqui a gente vai fazer a sua equipe de parte dos cílios de novo. Vamos seguir. E um pouquinho. Tá? Beleza. E faz outros cílios aqui também, ó. Ok. A gente pode estar apagando de novo a parte do meio, tá? Lembrando, pessoal, pode fazer bem devagarzinho aí, tá? Vai pausando o vídeo que você vai conseguir, tá bom? Faz o círculo aqui de novo. E mais um outro aqui também, ó. Ok. Beleza, tá? Feito isso, então, pra gente fazer o que agora? A gente faz a sobrancelha, então, ó. Uma linha aqui. Pena encurvada, ó. E vai subir até chegar. Ok. Faz ela fininha lá de cima, ó. Vai engrossando. E chega aqui na parte da borda. Beleza. A do de cá de novo, tá? Como ela tá um pouco braba na foto, né? Desenho. Da linha pra cá. Faz a curva de novo, ó. Pra cá. Leva essa base aqui um pouquinho. Ó. E vai afinando conforme for chegando lá na ponta, tá bom? Mais ou menos isso, pessoal. Faz isso aí, né? Colocamos uma linha aqui. Mais uma outra aqui também, tá? Já colocamos uma linha aqui também. Mais uma aqui. Ok. Na base do nariz, a gente faz. Pena curvinha, ó. Pena curva aqui também. Sempre levando essa linha do meio, como referência do meio do desenho, tá? E aqui a gente faz a parte da boca, ó. Olha aí, ela tá brava, então a boca fica pra baixo. Mais uma outra. Isso. Ela tem aqueles risquinhos igual o Naruto, né? Então a gente faz uma... Outra linha aqui também. Só que quando ele tem três, ela tem dois, né? Mais outro aqui também. Vamos fechar esse rosto, então, agora. Aqui na base de brown, a linha. A linha vem até aqui. Vamos, ó. Vai afinando o rosto, né? Faz a mesma forma do sílago que a gente fez no início, tá? A linha pra... Vamos encaixar aqui. Feito isso, então, a gente vai fazer uma pequena curva a parte da roupa aqui também, ó. Beleza, isso aí. E aqui, pessoal, a gente vai puxar a linha pra cima, ó. A linha aqui em cima, faz a base da orelha, tá? Aqui, ó. Na curva, ó. A linha vem até aqui assim, mais ou menos. Chegando aqui, a gente vai só encaixar aqui a base do cabelo que vem lá de cima, ó. Puxando assim. Temos uma linha aqui, tá? Aqui. Mais uma aqui. E outra aqui, assim. Desceu uma linha, beleza. Já a base da orelha é prontinha ali. Mostra só um pedacinho da outra orelha, tá? Pouca coisa. Um pedacinho mesmo, ó. Ok? Na base de cá, a gente vai puxar uma linha pro cabelo depois, tá? E aqui a gente vai fazer a parte da roupa. Uma linha da gola aqui primeiro, né? Faz a curva depois, nossa linha vai descer até. Ok? E essa vem até aqui assim. Mais a parte do pescoço também. Essa linha aqui. E mais uma linha. Muito bem. Curva. Descer. Beleza. E na base de cá, a gente vai fazer mais uma curva pra cá também. Colocamos uma linha mais ou menos até aqui assim. Tá tranquilo, pessoal. A base de cá. Prontinho, tá? Vamos fazer agora a base do cabelo pra finalizar esse desenho. Colocar a minha parte das veias aqui do olho dela, que eu não coloquei ainda. A linha. Pra quando chegarmos aqui, ó. A gente... Ok? E uma linha pra fechar. Ela veia no olho, tá? Mais a mesma coisa com a daqui também. Outra pra cá. Uma aqui também. Ok? Do lado dessa coisa também, pessoal. Vamos lá. Uma linha aqui, vai descer as tuas aqui, né? Faz outra pra cá. Só que daí, do outro lado. Uma aqui. E outra aqui. Mais uma linha aqui. Faz a curva. Tá? Mais uma aqui. Faz a curva pra cá. Ok. Beleza, pessoal. Tá muito bonito. Tô gostando. Tá ficando legal. Vamos lá, então, pessoal, finalizar aqui o desenho embaixo do cabelo. Uma linha pra cá. Sobe outra aqui. Mais uma cruzando aqui de baixo, ó. Faz a pequena quebradinha. Como se fosse uma escada. Aqui. Levanta a linha agora pra cá. Faz a curva. Beleza. É a última parte aqui, tá? Então, pra praticar, a gente vai só subir. Sobe assim. Beleza. Vai levando lá pra cima, pessoal. Ok? Do outro lado de cá primeiro, então, agora. A gente chega lá e completar tudo junto, tá? Linha aqui. Mais a linha vai subir, ó. Mais outra linha aqui também. Subiu. Mais uma outra linha aqui. Mais ou menos aqui. Acho que é mais ou menos aqui. Não. Um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu ver aqui. Aqui assim, mais ou menos. E... E agora, se a gente faz aquela curva, né? Aqui no outro lado também. E essa linha vai só ir pra lá, ó. Aqui assim, mais ou menos, ó. Faz bem devagarzinho que você vai conseguir, pessoal. Tá bom? De verdade mesmo, ó. Linha vem até aqui assim, mais ou menos. Aqui a gente vai só encaixar as duas partes do cabelo. Muito simples, né? Como encaixou a parte do cabelo ali, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar uma linha aqui pra cima, tá? Que ela tenha uma partezinha do cabelo pra cima, né? Beleza. Eu acho que essa base de cá, ó, pode dar uma pequena subida aqui. Pro lado de cá. Bem, fechou aqui e tá pronto aí, pessoal. Tá prontinho o nosso desenho da nossa Himawari Pombiakugan, ok? Então, eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou fazer... O detalhezinho no olho que eu não fiz aqui também, ó. O detalhezinho no olho aqui. Isso. Mais um outro aqui também. Ok. Agora eu vou finalizar esse desenho com a canetinha, tá? E assim que eu finalizar, eu volto pra ter uma ideia aí com vocês, ok? Não sai daí, que eu já volto. Bom, pessoal, finalizamos aí o desenho. Como vocês podem ver aí, eu já colori, né? O Byakugan aí da... Mawari, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Eu preferi não colorir a personagem toda, só pra dar um destaque mesmo no olho. O Byakugan, tá bom? É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o próximo desenho que você quer que eu faça. Se você quer uma coloração nesse desenho também, não esquece de pedir aqui embaixo. Comenta bastante que eu posso fazer. Fez aí uma coloração, um tutorial de como colorir o personagem também. Ok? Então, fui. Tchau. 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 Tchau.